Quando surge aí família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, vídeo com novidades, hoje temos jogão de Libertadores e temos muitas novidades, tá? Peço que você acompanhe aí mais um vídeo, deixando aquele like, não se esqueça de fortalecer a gente no like, peço para que você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não conhece o canal, meu parceiro, muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha de torcedor para torcedor, peço para que você se inscreva aí embaixo e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Quero agradecer aos novos inscritos e o pessoal que me acompanha desde 2019, estamos juntos sempre, rapaziada. Você, torcedor, é bom de palpite? Então palpita aí para mim, Atlético Mineiro e Palmeiras hoje, qual que é o seu placar? Já deixa aqui, seu placar aqui embaixo, tá? E não se esqueça de deixar aquele like também para fortalecer. Bom, mais um vídeo aí com novidades, quero desejar uma ótima quarta-feira, que tenhamos sorte nessa quarta-feira. E assim, rapaziada, e assim, estão tentando, estavam tentando jogar o favoritismo para o Palmeiras, né? Eu vi em alguns lugares aí, jogando, opa, até desequilibrado aqui, né? É, jogando favoritismo para o Palmeiras, é, ah, o Galo está num momento ruim. Gente, duelo equilibrado, duelo equilibrado, não tem favorito. Aí ontem à noite eu vi o jogo lá, né? Vi depois, após o jogo lá de Itaquera, não vi o jogo, vi só os melhores momentos e vi os comentários depois, o pessoal na Rádio Jovem Pan falando que o campeão voltou. Campeão voltou, não precisa mais nem jogar, não precisa ninguém jogar com ninguém mais, que o Flamengo é campeão. É isso que a gente gosta, é isso que nós gostamos. Vi também alguns canais aí flamenguistas, é, é isso, tem que amassar, você tem, você tem, você tem. É isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta. Vamos lá para Belo Horizonte com os pés no chão, sabemos que o jogo é difícil, né? Se o lado de lá, para lá, já estão falando, né? Vamos com o pé no chão, vamos com calma, é, jogo importante, temos desfalque, é importante do Rony, desfalque importantíssimo do Rony, o Rony que foi reavaliado ontem, mas nem viajou para Belo Horizonte, certo? Pelo Atlético Mineiro, temos dois desfalques aí, de Alan, volante, e Guilherme Arana, lateral, desfalques importantíssimos aí para a equipe do Cuca, o Atlético não vem tão bem, mas, mas duelo de gigante, gente, não tem favorito, não tem essa de, ah, já classificou, já não sei o que, já está na final, já é campeão, já, temos que jogar. Sabemos como que é, né? Sabemos como que é, por isso que com humildade e pés no chão, conquistamos três libertadores, se Deus quiser aí, com muita humildade e pés no chão, podemos sim sonhar com a quarta libertadores aí da nossa história, tá? Então, rapaziada, com o desfalque aí do Rony, o Abel que deve mandar a campo aí um Palmeiras com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Scarpa e Flaco Lopes. Você, torcedor, mudaria alguém? Colocaria uma outra equipe ou não? Iria com essa equipe mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Porque é muito importante. É um time legal, eu não mudaria, iria com esse time mesmo, não mudaria ninguém, tá? Mas quero saber de você aí, se você mudaria alguém pro jogo dessa noite, tá certo? E, gente, eu não sei se vocês, muita gente eu acho que não tá sabendo, tá? Mudança importantíssima nessa edição de libertadores, certo? Na edição passada ainda havia, e pra essa edição não tem mais, que é o gol fora, tá? Então, não sei se você estava sabendo, mas eu vou te falar. Vocês lembram que, no ano passado, o Palmeiras empatou em 0x0 contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Falando mais desse jogo, tá? De Palmeiras e Atlético Mineiro aí. Palmeiras empatou 0x0 no Allianz Parque, ou seja, o Atlético não fez gol no Allianz Parque. E lá, no Mineirão, o jogo foi 1x1. Palmeiras se classificou pelo gol fora, tá? Nessa edição não tem, então eu não sei se você estava sabendo disso, tá? Se você estava sabendo, não estava sabendo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Pedrão, eu já estava sabendo. Pedrão, estava sabendo, mas tinha me esquecido. Pedrão, ainda não estava sabendo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Porque é muito importante, nessa edição aí, não teremos mais o gol fora, tá certo? Bom, vamos dar sequência aí, porque eu quero falar sobre a torcida do Galo, né? A Galocura e a Mancha Verde são aliadas aí, e eles estão preparando lá, a torcida do Galo está preparando lá um caldeirão no Mineirão hoje à noite aí, com mosaico, fogos e luzes de LED. Eu me lembro muito da torcida do Curitiba na final da Copa do Brasil de 2012. Quem lembra aí? Quem lembra? Falam que na época eles gastaram quase 100 mil reais, fizeram um espetáculo lá no estádio, com luzes, com fumaças, né? Com pisca, mosaico, fizeram mó festa lá, que naquela época também, naquela ocasião, já davam o Curitiba como campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras foi lá e foi campeão, quem lembra? Com gol de Betinho, hein? Então me lembra muito isso, eu espero que isso não desestabilize a equipe do Palmeiras, o time do Palmeiras é muito cascudo, creio que isso não vai passar ali pra dentro, né, nos jogadores, o que me preocupa um pouquinho é o Veiga, tá, gente? O que me preocupa um pouquinho é o Veiga, que o Veiga ainda não está na sua melhor forma, no seu melhor futebol, a gente sabe que o Veiga é um jogador decisivo, vinha sendo decisivo, e caiu muito, né, nos últimos jogos aí, mas eu espero que isso também, de torcida, de mosaico, de pressão, de caldeirão, creio que isso não vai passar lá, não vai abalar os nossos jogadores, porque o Palmeiras, volto a repetir aqui, é um time muito cascudo, tá, mas me lembra muito, hein, me lembra muito o que a torcida do Curitiba fez lá em 2012, o Palmeiras saiu campeão lá do Couto Pereira. Bom, não sei se vocês viram aí, o Fred no PodPá, o Fred ex-jogador, encerrou a carreira há pouco tempo, estava no Fluminense, ele contou no PodPá sobre a proposta que ele teve do Palmeiras três vezes maior do que a do Fluminense em 2009, e ele não veio pro Palmeiras na época, e ele revelou que, ele recusou, né, jogar no Palmeiras, e ele revelou que o irmão dele disse na época, Palmeiras não, vai pro Fluminense, e a mãe da filha dele na época falou, pra São Paulo não vou, para o Rio de Janeiro eu vou, então olha como que é o futebol, né, o Fred recusou a proposta três vezes maior do Palmeiras pra ir jogar no Fluminense, que na época estava correndo um risco ali de rebaixamento, eles se safaram do rebaixamento em 2019, com uma campanha assim, fantástica, né, foi sensacional, e aí o Fred que continuou sendo o Fred, né, construiu aí a sua carreira sendo o Fred, e o Palmeiras continuou sendo a Sociedade Esportiva Palmeiras, é o que eu sempre falo, rapaziada, jogadores se vão, o Palmeiras fica, se tal jogador não quer vir para o Palmeiras, às vezes tem algum motivo maior, e o motivo maior aí foi a família do atleta, né, é importante e legal trazer essa resenha aqui, porque eu na época queria ver muito o Fred com a camisa do Palmeiras, não sei você se é dessa época, se você pegou essa época, mas eu gostaria de ter acompanhado o Fred, de ter visto o Fred com a camisa do Verdão, certo? E rapaziada, informação aí pra fechar esse vídeo, tá, a gente sabe que o foco é hoje à noite no Galo, mas as informações estão chegando, certo? Chegou ontem à noite, eu não consegui gravar pra vocês, mas venho trazer agora. Palmeiras volta a negociar com o Hernani, meio aí, meio campista, formado no Atlético Paranaense, tá, o que tá pegando é o seguinte, tá pegando é o seguinte, que eu posso passar pra vocês, Palmeiras quer o empréstimo do jogador, e o clube italiano quer vender, o clube italiano que ele está atualmente, é o Gênova da Itália, tá certo? Então, essas eram as informações que eu tinha pra passar pra vocês, isso é o que eu posso passar pra vocês em relação ao Hernani, tá, vocês sabem que não temos o Jailson ali por um bom tempo, certo? E o Palmeiras trabalha com a hipótese também de perder o Gabriel Menino, então, o Palmeiras quer trazer o Hernani por empréstimo, volta a negociar com o jogador, mas o Gênova quer vender, tá? Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, nas próximas horas, tudo vira novela no Palmeiras, tá? É, rapaziada, ó, se tiver gostando do conteúdo, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, meu placar pra hoje, empatezinho aí, 2x2, Palmeiras e Galo, tá? Deixa aquele like, se inscreva no canal, tamo junto e avante palestra!